Isso, porque a CEMOA bloqueou a faixa da esquerda da avenida Almirante Barroso, aqui no centro da capital. Você tá vendo aí imagens neste momento? E quem tá lá é a Anny Gomes, que vai contar pra gente, ô Anny, como é essa história aí? Porque o trânsito aí deve ficar meio complicado, né? Já que são duas vias que vai terminar aí em uma só por conta desse serviço. É isso, Flavinho. Agora vamos trazer as informações completas sobre essa situação que tá acontecendo aqui no Parque da Lagoa, porque normalmente, no dia a dia, o trânsito aqui já é um pouquinho mais lento, né? E aí é exatamente como você falou. Aqui a gente tem duas faixas de rolamento pra os trânsitos de uma maneira em geral. Aqui não é aquele caminho que passam os ônibus, tá, gente? Flavinho vai mostrar pra você bem detalhado aqui. Inclusive, ali do outro lado, onde tem os cones da CEMOB, funcionava uma praça de táxis. Mas nesses dias, o pessoal aqui, os taxistas, eles foram relocados pra outra região aqui do Parque da Lagoa pra poder justamente dar mais fluidez aqui no trânsito, já que todo o trânsito pra dar a volta no Parque da Lagoa vai ficar exatamente aqui. Então, se liga, tá? Todo mundo vai ter que passar por aqui. A faixa do outro lado, que era também utilizada pelos veículos comuns, tá sendo agora utilizada pra fazer esse serviço da Cajepa. Hoje cediu, inclusive, o Everton Correia esteve aqui mais cedo, pra já trazer essa informação pra gente no começo do dia. E ele conversou com o Sanderson Cesário, lá da CEMOB, que ele vai detalhar pra gente o que vai acontecer aqui, que você já tá vendo os homens trabalhando aí. E, claro, né, gente, previsão de quando a gente vai concluir esse serviço e ter de volta o trânsito normalmente aqui no Parque da Lagoa. Então, vamos acompanhar aí o que é que disse a CEMOB. É uma tubulação antiga aqui de rede de água, né, que está danificada. A Cajepa precisa substituir com emergência pra não ficar sem água a região. Onde iniciamos o serviço no dia de ontem, vamos, a previsão é de se estender até sexta-feira com a conclusão das obras. Então, a gente vai isolar aqui toda essa faixa da esquerda. O lado direito da via, nós retiramos o estacionamento para dar uma maior fluidez e nossas equipes vão estar monitorando aqui durante todo o dia esse serviço da Cajepa. Normalmente, nós já recomendamos que as pessoas trafeguem em velocidade aqui moderada e com essa obra nós pedimos mais atenção ainda à população aqui para evitar acidentes. Pronto, gente. Lembrando que esse tempo aí é uma previsão, né? Você sabe que a obra, ela só pode ocorrer sem nenhum tipo de intercorrência, como está sendo feita já aqui, a ação do pessoal da Cajepa, se não chover, né? Então, hoje está um dia de sol, mas a gente está nesse período que o tempo muda rapidamente. Então, se chover, eles não têm como trabalhar. Então, esse serviço pode aí se prolongar por mais algum período. A dica que eu dou, Flavinho vai dar um giro para mostrar o outro lado. São os carros que estão tentando fazer esse acesso aqui a essa região do Parque da Lagoa. Então, está lento o trânsito, está fluindo, mas com lentidão. Então, a orientação que eu deixo para você nesse comecinho de programa é que, se você puder procurar outra rota, evite passar por aqui ao longo dos próximos dias. Ou, se vier, venha com um tiquinho mais de paciência. Os agentes da CEMOB estão por aqui para orientar e para fazer com que o trânsito flua da maneira mais rápida possível, mas não tem como, né? É muito carro numa rua só, numa rota só, então tem que ter paciência, Flavinho. Eu volto contigo. É verdade, Anny. Deixa eu dar uma dica aqui. Deixa eu aproveitar e orientar você que está em casa, que está nos acompanhando. A gente que está na rua, Anny, obrigado a você, viu? A gente está na rua, a gente passa aí diariamente. Volta para mim aqui, só para explicar. Por exemplo, olha, quem vai descendo do Liceu, quem vem ali da Praça da Independência e vai descer para o Liceu e, consequentemente, passar em frente e descer lá para a Lagoa, aquela região do Anel da Lagoa ali, você vai ter que passar por isso aí. Se você vem ali da Avenida Vasco da Gama, Jaguaribe, Itabajara, vai passar ao lado do Liceu e descer também com destino na Lagoa, você vai cair dentro desse gargalo aí. Para você evitar, tem essa faixa ali atrás que Flavinho mostrou, Flávio Melo mostrou. Lá atrás você faz o inverso. Você, em vez de descer para o Parque da Lagoa e em direção ao Centro Comercial do Passagem, você sobe para fazer a volta lá em cima. Então, qual a dica? Você que vai descendo da Praça da Independência e que vai passar em frente ao Liceu, em vez de seguir em frente para a Lagoa, pega à sua direita, você vai seguir em frente até o segundo semáforo, que é o que é daqui da Monsenhor Valfredo Leal. Você vai seguir a Monsenhor Valfredo Leal, vai passar em frente à TV Tambaú, depois você dobra à sua direita, à esquerda, melhor dizendo, que você vai sair ali próximo ao Banco do Brasil, aquela região que tem o shopping aqui no bairro de Tambiá. Caso você venha da Vasco da Gama, Avenida Itabajara, em vez de descer para a Lagoa, passa em frente, segue direto, que você vai sair também na Monsenhor Valfredo Leal e aí você vai sair desse moído que está sendo provocado aí no trânsito em função desse serviço que está sendo feito neste trecho aí. Eu até acho que esses serviços deveriam ser feitos durante o final de semana, não atrapalha tanto, né? Olha, agora vamos falar aqui do negócio que...